Boa tarde aí, rapaziada, começando mais um vídeo da TV Alviverde, trazendo algumas informações aí pra vocês, né, algumas notícias aí do dia de hoje, né, começando aí pelo Galiote, né, o Galiote foi convocado, né, rapaziada, o Galiote foi o único palmeirense aí convocado pra seleção brasileira, né, o técnico Tite não convocou jogadores que atuam no Brasil, né, sendo aí apenas convocados pela seleção aí do Paraguai o Gustavo Gomes e o Piqueires, a seleção uruguaia, né, isso é bom, né, e vão desfalcar o Palmeiras, né, vão desfalcar o Palmeiras dia 11 e 15 de novembro. O Gomes, né, o Gomes e o Piqueires, eles não devem atuar contra o Atlético-Reniense e o Fluminense, né, e pro clássico contra o São Paulo, que tá marcado pro dia 17, são dúvidas, né, porque não sei se vai dar tempo, né, deles voltarem aí, né, pra jogar esse clássico, né, e graças a Deus o Everton não foi convocado, né, podendo aí ficar e atuar pelo Palmeiras. E o Galiotti foi convocado aí pra assumir a delegação aí do Brasil, né, eu não sei o que faz aí o chefe de delegação, né, foi convocado como chefe de delegação do Brasil, não sei o que que faz, né, na minha cabeça eu tenho que, é, vai lá, viaja e não tem muito o que se fazer, né, um chefe de delegação. Então, posso tá errado, né, mas eu acho que é isso. E o Galiotti, é, vai, assim, só assim que ele vai, ele aparece, né, e ele vai aparecer lá no Brasil, vamos ver se conseguem arrancar alguma entrevista dele aí, porque ultimamente não tem dado entrevista nenhuma, né, só pro, só pra Globo que o Galiotti aparece, né. E um fato curioso também foi do Juninho, né, o Juninho, é, que é, representa lá, né, a delegação brasileira, chamou o Palmeiras de Associação Esportiva Palmeiras, né. É engraçado, né, acho que tava ali um calor ali, tava nervoso, e chamou o Palmeiras de Associação Esportiva Palmeiras, ao invés de Sociedade Esportiva Palmeiras, né. Beleza, rapaziada, algumas notícias aí rapidinha pra vocês, é, não esquece de deixar seu like, ativa o sino, e hoje a gente tem live de noite, hein, então conto com você nas nossas lives, tá bom? Grande abraço, valeu.